Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar a máquina brasileira, a rotisserie que nós estamos representando aqui agora no Canadá. Essa é uma rotisserie da marca Arq, e como vocês podem ver aí tem essa travessa em cima com tampa de vidro, é uma máquina com cinco espetos, então ela tem cinco espetos, é uma máquina para você fazer churrasco em casa, o churrasco fica maravilhoso, nós temos uma máquina dessa já há bastante tempo, e aí a gente resolveu conversar com o pessoal lá no Brasil, da fábrica, e estamos representando ela aqui agora. Então, conforme a gente for trazendo outras coisas, eu vou fazendo o vídeo para mostrar, então o pessoal aqui do Canadá pode entrar em contato com a gente, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo, olha só a picanha gente! E aí o Wilson tinha levado para um amigo a máquina e estava colocando as carnes aí para assar, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E olha, não deixa nada a desejar para uma churrasqueira que coloca carvão, então aquela churrasqueira gás, essa máquina ela é a gás e a bateria também, e mais para frente também teremos a elétrica, tá? Essa tem cinco espetos e também teremos a com três espetos, tá bom? Então é isso, eu queria mostrar, é uma conquista da gente, a gente está muito feliz em representar a máquina, representar essa máquina, porque é uma coisa que a gente gosta também de fazer, churrasco e também porque temos uma máquina dessa e sabemos que é muito boa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!